O amor não pode abrir Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí estás, o que aconteceu? Você destruiu o que era seu Você entrou na minha vida, o sonho abusou, fez o que quis E agora se desespera, diz o que é, infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me convove o tanto de quem é ruim É assim, quem sabe essa barba passando você vem assim Desde mim, dos seus que tanto insistiu por fazer Pra ligar-se de mim, que este é carente de amor Então você tem que lutar, se precisa pode me procurar Se eu lhe der a mão, eu vou me enganar Você entende que o amor não pode abrir Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí estás, o que aconteceu? Você destruiu o que era seu Você entrou na minha vida, o sonho abusou, fez o que quis E agora se desespera, diz o que é, infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me convove o tanto de quem é ruim E assim, quem sabe essa barba passando você vem assim Desde mim, dos seus que tanto insistiu por fazer Pra ligar-se de mim, diz que é carente de amor Então você tem que lutar, se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá, 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 Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não, não Mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não, não E quando o temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Quando a escuridão pode tornar em paz A luz que acertei, fora de ocasião Seu caminho quis abandonar teu cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está Quando a solidão desperta o desamor Se quer falar de amor, não, não E quando o temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar o que aconteceu Quando a escuridão pode tornar em vão A luz que acendei, fora de ocasião Seu caminho quis abandonar teu cais Não adianta mais correr atrás assim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Não venha procurar por mim E era melhor me afastar Nos laços do seu desamor Nas ruas do seu caminhão O louco deve estar mais uma vez Ao lado frio Pra ter o teu calor Era um ponto de tanta admissão E assim arranjei você E depois eu me vi Pra não arder na chama A realidade veio me dizer Que a ilusão morava com você E era melhor me afastar Nos laços do seu desamor Nas ruas do seu caminhão O louco deve estar mais uma vez Ao lado frio Pra ter o teu calor Era um ponto de tanta admissão E assim arranjei você Ninguém morreu de mim Pra não arder na chama Da desilusão Resolvi de uma vez de ser Amém! Não confio com o branco dos olhos Cê E meu gosto jamais irá beijar Pois sua mocidade está doar Renegando as promessas que você me fez Foi a boa da razão que falou em mim Coração quando é bom não merece fim E de fato eu me percebi Que você era um lenço sujo de batom A realidade veio me dizer E a ilusão morava com você E era melhor me afastar Nos laços do seu desamor Da chuva do seu caminhão O louco deve estar mais uma vez Ao lado frio Pra ter o teu calor É um ponto de tanta admissão E assim imaginei você Ninguém morreu de mim Pra não arder na chama Da desilusão Resolvi de uma vez de ser Amém! Não confio com o branco dos olhos Cê E meu gosto jamais irá beijar Pois sua mocidade está doar Renegando as promessas que você me fez Foi a boa da razão que falou em mim Coração quando é bom não merece E você é um lenço sujo de batom 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 A pra na hora frio Pra ter o teu quieto E você é um lenço sujo de batom E você é um lenço sujo de batom É assim desafiar, quem pode dar demais, da nossa canção. Hoje somos folhas mortas, metais, sem sultinhas, fechada a cutinha, fazia o salão. Se os joelhos não se importam mais, e o sol tem que ter emoção, se atrapou mais. Vai cantar, vai ser que o refrão, se a gente morra, e uma só morra, e a luz desmorra. E o show quer cantar, nós iremos achar o tom, um acorde e corrigir o som, e fazer o que fique bom outra vez. O nosso cantar, e a gente vai ser feliz, pode a voz outra vez voar, o show tem que continuar. Se os joelhos não se importam mais, e o sol tem que ter emoção, se atrapou mais. Pra cantar, vai ser que o refrão, se a gente morra, e uma só morra, e a luz desmorra, e o show quer cantar. Nós iremos achar o tom, um acorde e corrigir o som, e fazer o que fique bom outra vez. O nosso cantar, e a gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, a raza do Olimpia, o show tem que continuar. Olha o povo que diz, os ingressos vão se juntar, o show tem que continuar. Todo mundo que diz, acabou, vai ser de virar, nosso amor vai continuar. O nosso cantar, e a gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. O nosso cantar, e a gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. O nosso cantar, e a gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A gente vai ser feliz, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. Saúde, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. Saúde, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. Saúde, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. Saúde, olha a noite outra vez voar, o show tem que continuar. A vida faz o mal se afastar A como a gente oferece Tudo que vive a sonhar Vida na cabeça, vinha na vida Apesar de você, a vida faz o mal se afastar Pra tanta gente feliz cantar Ai meu Deus, como agradeço Por ser o sábado e a minha rainha E eu, sabe o que tem Que consola a beleza Que ninguém deseja achar E vinha na minha cerveza Não me deixe a progressão O sábado e a minha rainha O sábado e a minha rainha Que era de uma tal maneira Estou tudo estesa Provando função de raça Tem poço e poeira Quem sábado faz o mal Sábado e a minha rainha O sábado e o carinho O povo se levantando Vinha na cabeça, vinha na vida Apesar de você, a vida faz o mal se afastar Apesar de você, a vida faz o mal se afastar Pra tanta gente feliz cantar Ai meu Deus, como agradeço Por ser o sábado e a minha rainha E eu, sabe o que tem Que consola a beleza E eu, sabe o que tem Chora, tem motivo para chorar Aproveito é o jeito de libertar O que está de suportar Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Porque o amor Muitas vezes é cruel Mas pode te dar o céu As estrelas do ar E faz também Da tristeza alegria Foi calor na noite fria Para o escurranho Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Vai pulsar a sua dor Chora, chora Tem motivo para chorar Aproveito é o jeito de libertar O que está de suportar Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor O desamor É amado com o véu Quebra o rote de mel Faz o branco derramar Chora, menina, chora Não há ninguém Não há ninguém Que jamais a cirurgia Prova o amor Enquanto a cia Deixa o carnaval passar Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Chora, menina, chora Tem motivo para chorar Abre o peito É o jeito de libertar A lei Estar a desumontar Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quem não chora por amor Chora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Chora, menina, chora Quora, menina, chora Vai pulsar a sua dor Não posso lembrar Daquele amor que não volta mais Fico com os olhos assustar mais Peça-me-se um dia, faça ela voltar Arrependida de joelhos, cansei de chorar Aquela vida, tua vez, para me perdoar Eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Mas eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Eu vivia triste, lamentando a pena daquele amor Ainda estou sozinho, sem ter permitido para minha dor Desde que ela partiu, fiquei na solidão Resistindo na saudade, a dor da separação Eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Não, eu não posso lembrar Daquele amor que não volta mais Grito com os olhos, não, eu não posso lembrar Peça, 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 peça Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Eu vivia triste, lamentando a pena daquele amor Ainda estou sozinho, sem ter permitido para minha dor Desde que ela partiu, fiquei na solidão Resistindo na saudade, a dor da separação Mas eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Estou, estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Mas eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Mas eu sei, sei que estou errado Por isso quero ser condenado Estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Estou, estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Estou, estou pronto a cumprir O castigo que me derem, vai me exibir Amém. 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 Muito mais, este almoço de versos e vindo poemas de barriga e de versos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existe em mim O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca Você foi como bem, como o vento passou e me deixou Você foi como bem, como o vento passou e me deixou Me deixou sofrimento e o vento levou alegria Dentro de rique, com solidão e cruel, com nostalgia Eu tenho toda a bola, não tenho a vida de romance E a paz é da rede de ver, sofrendo muito mais Este almoço de versos e vindo poemas de barriga e de versos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existe em mim O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca O nosso romance teve uma transformação, já não é a boneca Só trabalha, e não é fogo de palha, Por bandeira e tamborim, amor. Amor, não é por aí, você vive a brigar, Vivemos na corda planta, A emoção, e o jornal de publicar, É louco samba. Amor, não é por aí, você vive a brigar, Vivemos na corda planta, Mas amanhã é a mostra, E o jornal de publicar, É louco samba, a solução, que vai dar o que falar, É um samba novo, todo mundo vai gostar e vai cantar, E quando fala de amor, uma nação popular, Faz muita gente sorrir, faz muita gente chorar, Papai, meu samba, por aí, é Bolsonaro, Gostando ao povo, ele vem pra brigar, Papai, meu samba, por aí, é Bolsonaro, Gostando ao povo, ele vem pra brigar, E amanhã, vamos circular, o marotinho, Comprou a parte do seu menino, Não é tão levado assim, Olha, que a gente só trabalha, E não é pouco de palha, Por bandeira e tamborim, Ai, amor, amor, não é por aí, Você vive a brigar, Vivemos na corda planta, Mas amanhã, eu vou mostrar, E o jornal, vou publicar, Meu novo samba, Amor, 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 não é por aí, Você vive a brigar, Vivemos na corda planta, Mas amanhã, eu vou mostrar, E o jornal, vou publicar, Meu novo samba, 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 O que é isso, meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, E lá vem o sereno, Trazendo o recado, Com o verani, Vem cantando pra gente, Vira presidente, Vai chegar aqui, Com a cara de anjo, Tocando seu banjo, Arrindio Cruz, E Dona e Bonilar, Essa joia, Essa joia, É tão lara, É cocheia de luz, Eu amei o sombinho, Fazendo harmonia, Com seu cabaquinho, Vai descer o partido, Com o cara, Chamado, Você é capagodinho, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, No cacique de ramos, Vai chegar o pé, Com seu violão, Teatro, Acabou, Caçamado, Gostoso, E batendo da mão, Olha a rapaziada, Fazendo o radeiro, Comprando a bebida, Deixa pra me sentir, Essa negra divina, Fazer a comida, É cantar, É empenho, É madeira, É capa, Nunca fica legal, Todo mundo, Tocando o sabão, E cantando, Com o maior astral, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, E lá vem o ceneiro, Trazendo o recado do virali, Vem contando pra gente, Vira presidente, Vai chegar aqui, Com a cara de anjo, Tocando o seu bando, O arinho de luz, E do de bonilá, Essa joia tão rara, Cheia de lula, Ela vem o sombinha, Fazendo a folia, Com seu cabalinho, Vai lançar o partido, Com o cara chamado, Seca pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, No cacique de rama, Vai chegar no prédio, Com seu violão, Tia toca a bonita, Salvando os seus, E batendo da mão, Olha a rapazinha, Ela fazendo o rato, E comprando a bebida, Deixa pra me sentir, Essa liga, Que vira, Fazer a comida, É cantã, É equipe, É padeira, É cavaco, Pra ficar nessa rama, Todo mundo tocando, Salmão e cantando, No maior astral, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso, Meu amor, Venha me dizer, Isso é fundo de quintal, É pacote pra valer, O que é isso que o amor tem a me dizer Que o século de quintal é pra pode trabalhar Não é por acaso o que sinto é Essa angústia na voz Esse mal na garganta E não se desfaz Esse tempo nas mãos Esse grito nos pés Uma ânsia que pega E nunca senti E tira de mim E faz naufragar E deixa no ar E leva pro céu É o amor E deixa no ar E leva pro céu É o amor Sentimento O que é isso que brilha no churro Só sei Laia Sentimento Sentimento O que é isso que brilha no churro Só sei Quando amo Quando amo Não sou mais eu Sou mais eu Só sei Só consigo viver Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É, foi ruim a peça, mas pensei de pressa Como a solução para a depressão foi a violão Me damos acordes, vai ser a desordem O meu coração não vai acordar Quase que sofrer de silução Quase que sofrer de silução Tristeza, tristeza foi assim Se a pobre pode caminhar Se aproximar, vai de mim Se não fosse o закрыço Se não fosse o banheiro vedo Teve tamborim pra ajudar a marcar Teve tamborim pra ajudar a marcar Mão sou eu Com o meu sorriso abenço Meu paraíso santo Pra vida melhorar A mão do que é esse tipo que balança a barucar E qualquer jeito vai ficar bem mais legal Pra me levar a vida e a raça Pra me levar a vida e a raça Pra me levar a vida e a raça Samba, 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 samba Essa é a homenagem ao Guarau Essa é a homenagem ao Guarau Essa é a homenagem ao Guarau Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da margirar Pra me levar a vida e a raça Samba, samba, samba Que não posso ficar Meu amor não se zanhe Que amanhã eu vou voltar Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da margirar Pra me levar a vida e a raça Samba, samba, samba Que não posso ficar Meu amor não se zanhe Que amanhã eu vou voltar Te trarei uma cor na canção Quando o samba é a minha oração Quando o samba vem lá Eu não dá pra chegar Eu não dá pra chegar Quando o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor E de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da partida Pra do samba, do sangue Que não posso ficar Meu amor não se zanhe Eu vou voltar Eu não dá pra chegar Mas o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor E de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida Mas não chora, não chora É hora da partida Pra do samba, do sangue Que não posso ficar Meu amor não se zanhe Que amanhã eu vou voltar Vaiá, 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 vaiá Não chora, não chora Amém da verdade, fiel e amante Contigo que dá uma vibração de histórias de amor Regueira, aventura banal, inocente sem valor Assim caminhamos de vez aberto Nossos corações cada vez mais perto Pra quem precisar enxergar o reino que aos olhos se luz Que a sorrisa é a felicidade e o amor transformou Transformou a minha vida Em algo macho, simples rei, quero ser Ser, quero sonhos à luz, carregar sua cruz O acabando maior, saber de todo Eu sinto muito bem, mas Maria te tem Adivinha, meu pensamento Estou no céu, empunhando braços Achou as regiões pra guardar nosso amor Se hoje sou, presidência da paz Agradeço ao Senhor que me tornou Feliz assim que reservou o seu amor pra mim Se hoje sou, presidência da paz Se hoje sou, presidência da paz Agradeço ao Senhor que me tornou Feliz assim que reservou o seu amor Se é, se é, se é para sinto de carabir A bem da verdade que é ex-amante O tipo que torna vibrando as histórias de amor Quem quer a aventura manal Inocente e sem valor Assim caminhamos de peito aberto Nossos corações cada vez mais perto Pra quem precisa me enxergar O reino que as novas seduz E a sua vida é a felicidade Transformou, transformou a minha vida Em alto mar, de um simples ser, quero ser Teus belos sonhos da luz Pra regar tua cruz, o acalando maior Saber de cor, distribui muito bem As manias que tem pra te enviar O meu pensamento No céu, empunhando pra sonhos A chumar desde hoje Tá pagando o seu amor E hoje estou Presidência da paz Agradeço ao Senhor que me tornou Feliz assim E eu mesmo Seu amor pra mim La 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 Se hoje sou de dependência da paz Agradeço ao Senhor que me tornou feliz assim E reservou o seu amor pra mim O seu amor pra mim E reservou o seu amor pra mim Lá, 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 lá Lá, 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 lá Fala forte, na sexta-feira, já comprei sapato novo, vou estrear no fundo de quintal. E nesse fim de semana, vou levantar a poeira, quando eu cair na canaia. Segura a barra da saia, vou balançar as cadeiras, vou pra porque, se eu perguntei, Se eu perguntei, orgulho de você, eu quero ver, você salvar, por saber ter a via popular. Se eu perguntei, orgulho de você, eu quero ver, você salvar, por saber ter a via popular. Fala forte, na sexta-feira, na sexta-feira, na sexta-feira. Fala forte, na sexta-feira, já comprei sapato novo, vou estrear no fundo de quintal. E nesse fim de semana, vou levantar a poeira, quando eu cair na canaia. Segura a barra da saia, vou balançar as cadeiras, vou pra porque, se eu perguntei, orgulho de você, eu quero ver, eu quero ver, você salvar, por saber ter a via popular. Se eu perguntei, orgulho de você, eu quero ver, eu quero ver, você salvar, por saber ter a via popular. Música 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 Porque hoje vai ter uma cheia Eu que trago um samba na beira Sei que no pagode não pode ter uma cara feia E no meu pagode meu peito explode e cedeia O que hoje vai ter uma cheia Vai ter samba de tome e canteira Vai ter samba do mundo existe e levanta a poeira Nessa brincadeira eu faço a tristeza só vá O que hoje vai ter uma cheia Eu que trago um samba na beira Sei que no pagode não pode ter uma cara feia E no meu pagode meu peito explode e cedeia O que hoje vai ter uma cheia Vai ter samba de tome e canteira Vai ter samba do mundo existe e levanta a poeira Essa brincadeira eu faço a tristeza só vá O samba Só de pensar É de partir o coração Não vou chorar Não vou curtir mais solitário Eu vou sair, vou cair E divertir, só de cacete não conseguir melhorar O samba O que hoje vai ter uma cheia Vai ter samba na beira Sei que no pagode não pode ter uma cara feia E no meu pagode minha peito explode e cedeia O que hoje vai ter uma cheia Vai ter samba de tome e canteira Vai ter samba do mundo existe e levanta a poeira Nessa brincadeira eu faço a tristeza só vá Ou samba Vai ter salva de nove cadeias, vai ter salva novo desses que levanta a poeira Nessa brincadeira eu faço a tristeza só mais Vai, 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 vai Obrigado.